Um desativador foi protegido na frente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desativa. Carregando mais munição! Vá para lá. Vou-me reformar. Estou farto. Tu fazes também porque é 10. Ok, o centro foi 10. Só que nós estamos todos separados. Aí eu estou ao teu lado. É assim, eu sei. Carregadores. É, podes apanhar. Parta aí a janela. Deixa até que eu tenho aqui um... Mas podes partir se quiseres. Podes partir. Calma, onde é que é a mesma bomba? Que eu não sei onde é que é a bomba. Apanha o defuser, se a chavar. Que eu estou bem longe daí. É, eu estou bem longe daí. Nós estamos ao outro lado do mapa. P.A. acho que podes entrar. Se partires a janela podes entrar. Atrás aches que não tens ninguém. E depois neste lugar também está tudo livre. Ok. Oi? Eu vou dronar para ir para trás. Olha, vai meter uma clamor naquela porta atrás de ti. Esta aqui ao fundo. Lá ao fundo, lá ao fundo. Mete uma clamor aí. Aonde? Qual? Essa porta, logo essa porta, logo essa porta. Essa porta aí atrás. Essa aí atrás, essa aí. Esta aqui? Hã? No corredor não tem ninguém. Ah, ok. Aqui vamos. Cuidado também com as costas. É, está tudo livre. Eu vou avançar agora também. Estou a mirar ali nas ruas. Olha a câmera. Ah não, isto está forçado. Eu vou fazer aqui um pixel. Está aqui um gajo. Matei. Não, o Maverick está muito bom. Mete aqui um Maverick. Um Maverick não. Uma cena tua, desculpa. Que eu vou ficar mais... Olha, estava lá outro. 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 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos Estou a tentar ir lá buscar Ah mano É mesmo rachar agora, agora bicho Era bem, era bem Era bem, era bem Começamos de bem, depois morreram uma cagada de gajos Valk Mete só aqui uma coisa, olha aqui, anda cá Xander, mete aqui um escudo Para ficar-se aqui por ti, por causa do Maverick E eles já estão a entrar por aí Mete aí um escudo ao pé dessa parede Não, não, afastado, afastado, afastado Eles já estão a entrar por aqui, acho A mira tem lá uma cena, eu já estou a entrar por lá Fica a ver esta sala, P Fica a ver aquela sala, olha para a porta O Xander temos de proteger por causa da... Xander fica a dronar que nós estamos aqui Já fica aí ao canto, outros que é aí ao canto que eu fico aqui na porta Oi, estão lá, estão lá na porta Olha, já me mataram aqui uma cagada deles Está aqui uma gaj na... Sai do drone, sai do drone Xander Sai do drone Xander Está um gajo a entrar por ali Está um gajo a entrar ali, Thatcher Estão ali na porta, estão aqui na porta da bomba Não consigo já vê-los, costum-me já sabem que eu estou Estão aqui dois gajos dentro Estão aqui também Matei um Está com uma ex, ainda está com uma ex, está com uma ex Eles rocharam, está aí, está aí, está aí atrás Tem um bug dentro Está quieto, bem Cuidado, cuidado Eu acho que uma caiu para a Frost O gajo caiu para a Frost Estou tentando só matar essa Foi dar a volta Vés da colega Bem Eu ouvi a cena da Frost Por isso é que eu não liguei bem o Thermite Depois eu ouvi que a gaja veio aqui dar a volta Não, agora jogamos bem, jogamos bem Fiz um S nesta, não Não, fiz um 4K, fiz 4K 4K Oh, então só matei 3, nem sei Não, matei o Thatcher, Buck Não, vocês também tiveram a 0 Tinha um escudinho, o que é que querias? Só não morri por causa dos escudinhos Temos de, temos de começar a nascer todos juntos Para irmos os 3 pelo mesmo lado Eu nasci contigo também, no parque de Frost O Xander é que nasceu para aquele lado Eu nasci sempre no parque de Frost Cuidado aí vai, aves já está com as 4K Fica aí a cobrir, é que aqui a bomba já é à esquerda Fica aí a cobrir o papel da janela Olha, tem já um smoke aqui Ei, o smoke com shotgun Parte só a janela que eu fico a dronar Podes partir mesmo Não partiste de nada Mas podes partir mesmo todo Calma, tem um smoke, tem um smoke, tem um smoke aqui Tem um smoke aqui à porta Está-me tentar destruir o drone Ei, Xandra, se tu vesses por aqui Acho que conseguias um kill com o smoke Mandavas-lhe o flash Mandavas-lhe o flash Mandavas-lhe o flash Mandavas-lhe o flash e o gajo É que o gajo está na janela Não, agora não está, está aqui Quanto o gajo está a gastar todos os smokes O gajo gastou todos os smokes Ah, ah boa noice Olha aqui uma gajo na porta Está um gajo na porta, enlaça Entra lá para dentro já Ah Eu vou entrar por outro lado Acertei no Doc Acertei no Doc Só que ele é Doc, pode se curar Ele vai se curar, por favor Ok, vou que irei aqui Eu só quero a posição dos gajos É que eu não sei onde é que está o Lyson É que eu não sei onde é que está o Lyson Só que está comigo Ok, ok A Valk está dentro das bombas Ah, tu me estás tipo por aqui Não, deixa eu ter, deixa eu ter Eu já sei qual é a posição É, eu já sei onde é que está, eu já sei onde é que está Tá, eu vou para o outro lado, porque é que eu não vou conseguir Eu vou para baixo Eu já sei o Lyson e Valk no objetivo Ah mano É para esta gaja, a gaja sabe sempre onde é que eu estou a nascer mano Para que a gaja passou mano Ah Está aí na casa do bem E o Lyson Está lá Valk, está lá Valk, está lá Valk, está lá Valk Ah Eu não, só estou tendo a ver a cabeça um pouco Ah Eu só vi a cabeça ali Quando eu vi a cabeça Eu só vi morrer A Twitch não devia ter avançado Estamos a jogar bem a mão no ataque Estamos a jogar bem a mão no ataque Como sabemos bem depois não conseguimos fazer não Olha, a caveira já levou o dano A porta da casa do bem que está fechada Não Está lá uma Frost Está lá uma Frost Fica encostado aqui também para coisar as escadas Temos lá uma Frost mas mesmo assim Vou avançar Vou avançar Estaca Capitão Só que o gajo pode me matar que o gajo é Capitão Olha, estão cá todos Temos de manter um gajo na bomba B Eu vou circulando na bomba A na bomba B Está um gajo na bomba B? Acho Está aqui um Está aqui uma Gaja Olha P, graças ao teu Jäger Está cá uma Ashe na bomba B Flash-Om Não faço a minha ideia se o gajo entrou Não entrou, não entrou Olha, a caveira me interrogou Não conseguiu interrogar Bem, Xander Está cá, está cá comigo Bem, fogo, graças Eu sim queria enganei-me Não consegui matar logo a Twitch Que eu passei para o escudo Bem jogado, bem jogado Eu não consegui matar logo a Twitch Mas bem, bem jogado Nós agora nestes vezes estamos a jogar bem bem Olha, aí já é sendo do objetivo Ou seja, a Nel já é do objetivo Não entres ainda Não entres ainda Olha, estão lá sendo aqui Estão lá sendo já na porta Não entres, não entres Onde? Eu estou... Não entres... A gajo está atrás dos arbustos 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 Ou então não te metes assim muito na frente Que eu estou aqui a ver A gajo está aqui ao lado Subiu as escadas Subiu as escadas Subiu as escadas Subiu as escadas Está um Jäger aqui à porta Está um Jäger à porta Está um Jäger à porta Olha, matou... Já gastou o C4 lá por cima Está aqui, Jäger O quê? Como é que eu me matou? Eu já estava... Eu já estava bem longe Olha o Jäger, Jäger, Jäger Bem Eu já estava bem longe como é que eu me matou Mentira Se Lassen aqui a janela É o Lassen, Lassen Não, acho que era a boca É o Lassen É o Lassen Era o Lassen ali Entra dentro da bomba É que eu não estou a sair daqui do drone porque... Por causa da Valk Porque a Valk ainda não morreu Se entrares acho que não tens Lassen na janela Tenta entrar, tenta entrar, tenta entrar Entra em nisso Tens até... Fica aí tipo no meio Vai andando para a porta que eu fico olhar pela janela Ele entrou aí, o Rod entrou aí com o drone, é o Lassen Calma, eu não tenho o drone, é o drone, aí não sei se está bem ele Ah, calma Apareceu que tinhas entrado aí Não está, está livre Eu vou ficar a cuidar da janela por isso também Ainda só vou meter uma Clamor Estou a ver, estou a ver, estou a ver Mas acho que tens um Lassen na porta Mas acho que tens um Lassen na porta Está um Lassen a olhar para aí? Pica... Pica na porta só para ses com o Lassen E assim um Lassen... Entra... Entra na porta e afasta-te-se que assim... Olha o gajo abriu aqui Ok... Um inimigo restante É o Capkan, é o Capkan, é o Capkan Bem, Twitch Ah, não... Assistência Foi Twitch Eu pensava que eras tu contra ele Não era este gajo e eu contrai-lo É também lhe dei tiros Acho que não contou a eficiência sequer Ok, se ganhamos Se ganhamos desta agora... É É Eu não estou aqui praticamente Só foi mesmo... Só tive a fazer o trabalho da droneagem E tive esta eficiência e mais nada Ah, eu vou ter de reforçar estas paredes aqui Só que acho que mais ninguém tem Alexandre, anda a reforçar isto rápido Acho que tenho um fio Calma aí O que é que abriram? A porta Já estou cá, já estou cá Já estou cá, já estou cá Já estou cá, já estou cá E fica a cuidar da porta, fica a cuidar da porta Não se preocupe Não se preocupe Agora está... Deixa eu ver se está aqui alguém Só não esperem Olha, está um capitão Está um capitão aqui ao canto Está o capitão ali ao canto Vai mandar a besta Estou a ser 43 de vida E outro este capitão Capitão Gundakunter contra... Alguém que tente mandar C4 para... Calma, ainda não mandem Quando for para mandar diz Matei Matei, matei, matei Já mandei, já matei, já matei Já matei, já matei Já matei, já matei Matei o capitão Está com o outro Está com o outro, está com o outro Hama Não mande o C4 Ainda não caísse o C4 Ataca... Não rushe, não rushe, não rushe Não rushe Vão com calma E aí é montado Não rushe Então eu estou na procura daquilo Eu não sabia que ele estava aí GG Falou que já não ganhávamos um conto a play Não, bem jogado, bem jogado Eu já já fiz um... Fiz bem E depois cheguei ali para mandar as granadas Ganhamos Esse cara também jogou bem Este UF ainda Não, mas vamos todos bem Vamos todos bem É... já estou quase... Olha, subi para o Bonescoot Estou quase outra vez porrada Ganhou no Alpha Pack? Não Ainda não É... É... Mano, vamos aqui terminar mais um vídeo Espero que tenham gostado Se são nós não se esqueçam de subscrever o canal Deixar o vosso like E ativar o sino para receberem todas as notificações Eu sou o Gatos Fiquem bem E até ao próximo vídeo Xau!